Foi uma explosão nos céus no distrito de Bangai, na Indonésia, depois que uma bola de fogo extremamente brilhante iluminou o céu. O brilho foi fora do comum. Em Yakutia, na Rússia, um homem capturou inesperadamente uma bola de fogo rasgando o céu. As autoridades confirmaram que foi um lixo espacial que caiu do céu. No início da noite desta terça-feira, os moradores de vários bairros de Belém do Pará notaram também um objeto desconhecido riscando o céu. O que supostamente seria um meteoro, causou uma grande surpresa e espanto em todas as pessoas que puderam ver o fenômeno. Mas os especialistas disseram que o rastro de luz e as nuvens foram causadas pelo foguete Falcon 9 da Space X. Câmeras da Abramon registraram o momento exato da entrada do meteoro no céu de Cuiabá e outras cidades do Mato Grosso do Sul. No começo do mês, no Maranhão, uma esfera metálica oca caiu do céu. Ela tinha aproximadamente 30 quilos e do tamanho de um botijão de gás. Ao cair, ela causou quatro estrondos assustadores, deixando os moradores em pânico. A aeronáutica informou que não há informações sobre o que possa ser esse objeto ou de que material ele é feito. Mas será mesmo que eles não sabem do que se trata isso? Pois registro de muitas esferas como essas já caíram anos atrás. Muitos que viram as imagens acreditam que se trata de um reservatório de um foguete e que pelo tamanho e pelo aspecto parece um tipo de balão, um reservatório de algum tipo de combustível para manter o foguete ou satélite no ar. Mas o estranho é que ninguém admite isso. O movimento do metal líquido que flui do núcleo da Terra e que gera o campo magnético faz com que os polos não sejam permanentes. No momento, por exemplo, o campo magnético está enfraquecendo na área da anomalia do Atlântico Sul, fazendo com que ele cresça e se divida em dois núcleos. O campo magnético na anomalia do Atlântico Sul perdeu cerca de 15% de sua força nos últimos 150 anos. Antes de 1994, o polo norte magnético movia-se a 10 quilômetros por ano, mas ele acelerou cerca de 65 quilômetros por ano desde 2001. E esse aumento é preocupante, nos deixando vulneráveis à queda de meteoros, bolas de fogo e lixo espacial que podem cair sem aviso. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.